Fala galera, tudo certo? Estamos aí num servicinho complicado hoje, uma derrubada aí de Monte Serra. Tem tipo um carreador aqui onde eu tô com a máquina no meio do morro, um pouco perdido aqui, até meio perigoso. Eu tô conseguindo, ó, meio de lado aqui, aí vou jogando a madeira na estrada lá embaixo, ó, dá rolo aqui, solta, ela desce lá. Aí com a ponta lá na estrada, depois eu desço lá e processo lá embaixo. Ah, uma servicera. Bastante que ter pedaço, ó, que quebra, não cai. Vou jogando esses pedaceiros em cima ali, depois quando puxar lá o quê? O que aí junta é lucro. E o que ficar no meio do morro aí não tem muito o que fazer. Talvez os maiores dá pra tentar até pegar essa pedaceira aí, não compensa tirar, né? Dá uma olhada lá. Quase atravessou a estrada esse. Que é assim. O fim de fazenda sempre é assim, hein? Aí. Ficando, ó. Buscando, tô ruim, hein? Mas tem que fazer, não tem jeito. Essas furquilhas aqui, ó. Pura bucha. Consegui se fazer ela descer. Uma passão por baixo do outro. Quebrar ela aqui, hein? Dargui ela por cima aqui dessa hora. Desce. Tem muita ponta. Tem que jogar e soltar. Foi lá na estrada. Nem um pouco bom o serviço. Tem que fazer. Deixa esse pedacinho aqui, ó. Joga ali e você ir. Se não ir. E fica. Aqui pro lado é baixo. Pra cima eu não consigo, ó. Não consigo entrar com a máquina. Tem que ficar aí. Muito. Muito. Obrigado. Tá ficando uma pedaceira aí que não tem quem ali. Pela gaca. Tá ficando uma hora de serviço aí eu jogo essa parte pra baixo. devagar aqui, ó. Devagar aqui, ó. Daí lá na frente, ó. Tá de pé lá ainda. Tem que tirar tudo aqui, ó. Olha lá. Uma parte eu consigo, ó. Subir ali e derrubar. E outra parte vai ter que fazer assim também. Só que lá é pior que não tem... Não tem espaço pra levar madeira. Tem que estudar uma... Uma forma de tirar aquela madeira dela. Eu não gosto de dar muito roubo na madeira que... Que descasca demais. Nós estamos trabalhando com o baldeador aí. Que a madeira lisa, né? Aí tudo em casa. A madeira lisa no morro aí. Só se incomoda. Procuro jogar ela sempre de ponta pra baixo pra ficar certo lá pra mim. Pegar depois. Ficar tudo na mesma direção. Se não descer, vai ficar tudo ali na metade do morro. Daí tudo assim. Tem que fazer aí. Fica aquela... Serviço feio ali. Deu uns dias de frio aí agora. Hoje deu uma esquentada, hein? Desculpa, complicado. Às vezes o nariz... Correndo aí. Correndo aí. E... Quando tem engalhado assim eu vou colocando do lado de baixo pra dar uma aparelhada na espira aí. Pra ficar muito pendido. Pra ir de lado assim me arriscar. O lado bom desse serviço é que a madeira é boa. Aí renda. Agora se pegar lugar ruim, madeira ruim daí... Daí fica tudo. É um jogo de palito aí. Aqui desmanchando. Curar, pegar sempre o que tá solto, né? Por cima. Aqui tem os que... Prensado. Aí tirando os de cima e vai ficando prensado os de baixo. Tá bom ainda de trabalhar aqui. Peguei lugar bem pior. Aqui tem espaço. Peguei lugar que é sem espaço. Aqui tem um degrau aqui. Parece que a estrada já tá mais plana. Tem um troco aqui ainda pra ajudar. Daí pra lá parece que fica mais estreito. Não sei até onde que consigo ir. Tá derrubada porque eu consigo ir. Tá derrubada porque eu consigo ir. Essa estrada aqui deve ter sido feita por um tempo ainda meio braçal, né? Um tempo depois, hein? E ela vai pra baixo aqui. Em vez dela acompanhar o morro, ela desce pra baixo. Ela vai tipo lá na onde eu tenho que ir lá derrubar, lá naquilo que eu mostrei antes. Ela desce e sai na outra estrada ali pra baixo. Esse troco de lado aqui, hein? Comandação. Pesteira dali. Desliza pra baixo. Tá feito aqui. Ó, tá em cima do troco. Ó. Você cai pra cima do troco. Beleza. Você cai pra baixo, já. Relaxa, hein, moço? Tá. Está em cima do toco, olha. A nossa folha está descendo no toco. A boca não é boa. Aqui dá para perceber que já tem pouca madeira, uns 15 metros, aqui tem duas ou três árvores. Está ficando bem perto da estrada aqui. Agora já cai bem, bem lá na estrada. O peral aqui para baixo para cair. Espero que não seja pedra aqui debaixo. Tem tudo para cair. Correr de lado aqui. O braço para o gaiteiro. Olha ali a estrada já. Barrando em 5 metros de altura. Tinha bem poucas e já foi tirado. Estou bem do lado. Foi muito agradável. Uma árvore que eu vou alcançar aqui. Ela quebrou. Ficou lá em cima. Um pedaço. Depois eu vou tentar pegar uma árvore e empurrar embaixo dela. para ver se ela desce. Beleza, galera? Só para mostrar aí um pouco desse serviço diferente que estou fazendo hoje. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.